Oh pessoal, não se assustem com este mini vlog antes da review, é que eu esqueci-me de uma coisa e esqueci-me sempre. Eu vou deixar aí em baixo o link de afiliada da Wook e se vocês quiserem comprar algum destes livros através destes links para eu enriquecer e viver do booktube, para eu fazer boé da guita tipo, nem sei se é 5 cêntimos por livro, se quiserem, feel free e estão aí os links em baixo. Olá pessoal, hoje vou trazer-vos aqui a minha opinião sobre dois livros, Os Altos e Baixos do Meu Coração, The Upside of Unrequited, da Becky Albertelli e Uma Mãe Perfeita, penso que é Perfect Mother, já vou ver, da Amy Molloy. Então vou começar aqui com uma curiosidade. Antes disso, foi a Porta Editora que me enviou este livro e eu no unboxing, vocês não se recordam, quando eu vejo este livro, eu fiquei assim um bocado e disse assim Ah, este é o 27 Crashes of Molly e depois vejo o título e digo Os Altos e Baixos do Meu Coração e vou ver o título em inglês, The Upside of Unrequited e penso assim Mas onde é que eu fui buscar o 27 Crashes of Molly? Quando começo a ler o livro, apercebo-me que isso foi o título em português As 27 Crashes of Molly e eu pensei que era o título em inglês. Então, primeiro, a Becky Albertelli, vocês conhecem aqui do Simon and the Homo Sapiens Agenda que foi um livro que eu repito várias vezes que não gostei porque não é adequado para a minha idade Em contrapartida, eu adorei o filme e digo-vos que foi, está no top 10 dos melhores filmes que eu vi este ano Eu gostei mesmo muito do filme. Acho que o filme está, representa muito bem o que é o futuro dos jovens E é nisso que eu me quero focar na review que eu vou fazer deste livro Mas neste, eu não me identifiquei com este livro. Achei-me infantil demais Então agora vamos a este. Nós temos aqui a nossa querida, já não lembro o nome dela, eu apontei A Molly. A Molly é a gêmea da Cassie. Elas têm 17 anos. O que é que acontece? A Cassie é muito à frente, muito despachada. Elas têm uma boa relação Mas a Molly é muito mais introvertida, é gorda, é muito geek, um bocadinho nerd nos gostos dela E mais não sei o quê. E ela já esteve apaixonada, já esteve fraquinhos por 26 rapazes E agora conhece um que é, será o 27º E ela com 17 anos está muito frustrada porque os amigos e algumas amigas já perderam a virgindade Mas mais do que isso, já deram beijoca, já curtiram, já mamaram na boca Que é um termo que eu acho asqueroso, mas que agora me saiu desculpa Acho que é a primeira vez que eu peço desculpa por um termo que eu uso Mas este termo é muito, muito, não gosto Então ela está muito desgostosa com isso E todo o livro é sobre a adolescência E eu não vou, como é que eu vou explicar-vos? O que é que é importante, o que é que eu retiro deste livro? A mesma coisa, este livro não é para a minha idade Eu não adorei este livro, eu gostei deste livro Mas o que eu retiro daqui e acho muito interessante É a diversidade que existe neste livro Este livro, à semelhança do filme do Simon Como é que eu vos hei-lhes explicar isto? Imagina, ou seja, seria assim, eu se tivesse um filho E digo-vos isto mesmo, do fundo do meu coração Seria assim que eu iria educar um filho Porque foi assim que eu fui educada pela minha mãe O que interessa são as pessoas Não interessa o sexo das pessoas Não interessa E foi isso sempre que me foi incutido Mente muito aberta E nós aqui temos miúdos A irmã dela é gay A namorada da irmã é pansexual Que é pansexual, são pessoas que se apaixonam por pessoas Independentemente da identidade de género De sexo, tudo Temos, a Molly é como vos disse É gordinha, é judia Temos amigos pretos Os pais, os parents, digamos assim Da Molly são duas mães Portanto, nós temos tudo aquilo aqui O que é a vida real Talvez não tanto em Portugal Obviamente, não é? Mas temos aqui O que é muito nos Estados Unidos E dizia que daqui a se calhar a 10 anos Chega a Portugal É famílias de sexo iguais Gostamos uns dos outros porque sim Não porque é um rapaz E porque é uma rapariga E isso agradou-me muito Acho que a história em si Tem que vos dizer Eu começo já por vos dizer Que dou 3 estrelas Este livro não consigo dar mais Porque eu tenho 41 anos Isto não acho que seja um livro para a minha idade Não é para a minha idade Porque há meninas que leram e gostaram bastante Achei-o superior ao Simon Mas muito superior Não sei se por ela ser uma rapariga Não sei Acho que está tudo muito bem retratado E eu já disse isto em vários livros E continuo a dizer Quem me dera eu ter apanhado Este tipo de livros quando eu era adolescente Daí agora, mais tarde Eles já não me tocarem tanto ao coração Que não tocam, obviamente Mas eu gosto sempre de ler estes livros Porque acho que é muito importante A mensagem que a Becky Albertelli Está a passar E eu fiquei muito contente A sério Eu gosto de ler estas coisas Porque vejo mesmo que os tempos mudaram E que a mentalidade das pessoas E vocês sabem Há uns anos vocês não tinham filmes com adolescentes gays Nem há 2 anos tinham Praticamente Ou há 3 E agora têm filmes, livros com adolescentes gays E isso é muito importante Portanto, este livro Esqueci-me de dizer Li neste mês Para o projeto da Sara Do Junho LGBT Que é um projeto que eu acho muito importante Que toda a gente devia de participar Agora vou falar-vos aqui de um thriller Foi um livro que me foi enviado Pela editora Leia Uma mãe perfeita Amy Malloy Deixem-me ver o título em inglês Que eu acho que é igual The Perfect Mother Amy Malloy Eu não conhecia nada dela Penso que seja o mais O primeiro Digo eu, será? É o primeiro livro dela Penso eu E quero já dizer-vos que A Carrie Washington Vai fazer este filme Já está em produção Portanto, vamos ter em um filme Gosto bastante desta capa Também gosto da outra Obviamente São capas giras Capas apelativas E o que é que eu vos tenho a dizer Sobre este livro? Eu li este livro com a Neuza E assim que eu comecei a ler o livro Lembrei-me e disse assim Oh Neuza, tu por acaso tens este livro? Não tens? Que eu já vi por aí Ah, tem Não sei quando é que eu estou Vou ler agora E eu disse já Larga tudo E leia este livro comigo Porque este livro é a tua cara Não no sentido Aliás, eu estava no início do livro Eu não sabia o que é que era o desfecho O que é que era Eu não lia sinopos Eu não sabia Nada deste livro Como da maioria dos livros E vocês perguntam Estou como é que escolhes os livros? Epá, eu vejo Se for de alguém que eu gosto de ler Não me interessa a história Compre e adquiro logo Se for de outro tipo de livro Eu leio a sinopse Mas depois quando tenho o livro Eu já não me lembro do que é que é a sinopse É quase como se Ou seja, eu sei que comprei aquele livro Porque na altura a sinopse interessou-me Mas depois não me lembro do que é que é E eu achei este livro muito original Isto porquê? Temos várias senhoras Temos a Winnie Temos a Nell Temos a Winnie, Nell Colette Eu apontei porque elas são muitas E a Francie Entre outras E o Token Portanto, deixem-me repetir Winnie, Nell Colette E Francie São quatro senhoras E um homem É o Token Isto é passado em Brooklyn Atual Modernasso E elas através de um site Descobriram o clube das mamães E a Neuza Acho que não faz mal estar a dizer isso Penso que ela também vai dizer no vídeo dela A Neuza disse Dória, isto é real Eu também tive um clube das mamães Ela depois quiser falar sobre isso Não vou partilhar Mas o que é que é um clube das mamães? Eu achei muito giro É Clube de grávidas Que depois trocam e-mails entre elas Encontram-se Falam de coisas Tiram dúvidas Inclusivamente Aqui vocês têm em todos Praticamente todos os capítulos Vocês recebem a mailing list Ou seja Queridas mamães Nesta altura o vosso bebê Não dorme durante a noite Tomem esta dica Ninha, ninha, ninha E elas se encontravam sempre À tarde Nos dias combinados No jardim de Brooklyn E elas são todas muito diferentes A Colette É uma ghostwriter Ou seja Ela está a escrever A segunda biografia Do mayor Da cidade Sobre sigilo Ghostwriter nunca pode contar o que é que se está a passar também temos a Nell temos o Token que é um pai que nunca ou seja as colegas do grupo não sabem se ele é gay, se é hetero porque ele é um estou a ficar sem bateria e não tenho a outra bateria carregada, o que é que eu vou fazer? vou gravar com o telão, é uma roupa que eu não quero parar de gravar isto, desculpa lá desculpa lá estas condições, que isto não tem nada a ver com o telemóvel, mas eu estou capica a fazer a review não posso estar à espera que as baterias carreguem e é a primeira vez que eu não tenho as duas carregadas, desculpem lá e até o plano não está bem mas é onde o telemóvel encaixa cala-te cão já perdi aqui a cena então o que eu estava a dizer o Token é do grupo delas e elas não sabem pensam que ele é gay porque ele não vai a mulher é ele que vai a mulher ou o marido ele vai sozinho então eu acho que este grupo achei essa ideia genial super original delas terem o grupo das grávidas e tiram muitas dúvidas não é nada amassador não achei mas no início do livro nós temos a Winnie já presa está presa numa esquadra o que é que se passou? fácil há um dia que elas resolvem todas uma mais impulsionadora minhas amigas nós já tivemos os nossos bebés há três semanas um mês nós agora puta da loucura vamos sair à noite é pá não vamos nada sair à noite não posso largar o meu bebê não não vamos então elas vão está-me a fazer uma impressão elas vão sair à noite mas não é nada assim ai que pareço uma amadora a gravar pá que coisa vão sair à noite não é nada vou a um barzinho a Winnie que é a nossa elas são quase todas principais mas a Winnie tem uma aplicação no telemóvel que é tipo uma nanny cam que ela vê o que é que se está a passar no quarto do bebê e há uma delas que está a cabezana apaga a aplicação do telemóvel e o que é que acontece o bebê desaparece nessa noite então todo o livro nós vamos tentar perceber o que é que se passou com o baby Midas Midas em português Midas em estrangeiro e depois isto começa ao fornezim dos Estados Unidos isso eu gosto sempre redes sociais difamação gossip boatos há uma apresentadora da manhã que está sempre a fazer boatos sim que está sempre todas as manhãs a dissecar este caso depois tem não sei se vocês conhecem um programa que é o The View que é são quatro também é com o Pigo Olberg são quatro sempre quatro cinco famosas ou semifamosas que estão a comentar os current affairs e depois começa a haver uma investigação passam dois dias não acontece não se consegue saber do paradeiro do baby Midas aparece um prendem um homem que é suspeito e nós temos aqui as nossas amigas as mais próximas vão tentar fazer uma investigação por elas próprias o polícia diz minhas amigas vão tratar do leite dos vossos bebés não se metam em coisas da polícia mas elas não descansam e elas vão tentar a todo custo descobrir o que é que se passou obviamente que nós durante o livro começamos a pensar que se calhar há ali alguma coisa mas aquela também há a ter a ver mas aquele se calhar também não é bem aquilo que ele diz é um thriller portanto não sei se isto isto não é um thriller isto não é um thriller doméstico embora haja álcool mas não há aqui ninguém que eu me lembre com problemas de álcool por isso não é um thriller doméstico é um thriller urbano New Yorker é assim isto não é um portente de livro mas eu gostei bastante e vou já dizer-vos que vou-lhe dar quatro estrelas não são quatro estrelas gordas são quatro estrelas são quatro estrelas não é um livro muito pertencioso dispõe muito bem eu li-o em três vezes ontem ontem domingo li de metade que faltava até ao fim eu gostei bastante não sei como é que eles vão fazer por acaso estou curiosa a ver o filme como é que vai ficar quero ler mais coisas da Amy Malloy mas acho que aqui nesta lufada de tanto de mulher à janela mulher de baixo da mesa mulher do comboio mulher que salta da janela e que vê o vizinho sem ser nessa onda acho que foi um thriller que está que está na moda está hip e que eu gostei bastante e não vos posso dizer muito mais sobre isto gostei do final não achei nada previsível aliás eu nunca acho não é e depois eu sei que a Neuza a Neuza há de fazer a review dela e pronto eu fiquei muito contente com este livro obrigada porta de editora aqui pela Becky Albertelli e Becky se me estás a ouvir continua a escrever para jovens porque esta mensagem sim é que tem que ser para a vida e Amy Malloy obrigada Leia por este thriller muito simpático tchau tchau